Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a utilizar uma ferramenta que tem feito muita diferença pra mim na hora de planejar meu conteúdo, planejar meus projetos e também a minha vida, que é o Trello. Gente, que bizarro. Tá aí agora? Ué, tá gravando? Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Vocês já devem ter ouvido falar nesta ferramenta que é o Trello. Muita gente já tá usando há muito tempo e eu venho usando ele há um tempinho, na verdade. Já conhecia, mas fui aprofundando e ele tem me ajudado muito a deixar as minhas ideias mais listadinhas e organizadas. Então eu tava aqui, inclusive, organizando ele e resolvi fazer um vídeo de passo a passo, bem fácil, bem explicativo, de como funciona o Trello. De uma forma bem simples, tá gente? Nada de muito a fundo, porque eu uso de uma forma super simples. Eu já tinha gravado toda a introdução do vídeo, porém o meu celular parou. Tive que iria funcionar completamente o vídeo e eu entrei em pouco pânico aqui, porque quase que eu ia ter que fazer um planejamento de compra, mas acho que não vai ser necessário. Então, tá gravando. Vamos rezar. Vou botar meu óculos aqui, já aviso que estou com a ring light porque estou contra a luz, porque hoje tá chovendo. Paciência é a vida, então vai ficar refletindo, mas projetar a tela pra vocês aqui. Então eu vou ficar pequenininha no cantinho, vocês nem vão me ver muito. Foca no que vou estar passando aqui na tela, que tá tudo certo. Vamos lá, bora. Compartilhar a tela aqui, vou iniciar de novo a gravação. Fai em Deus que agora vai. Vou iniciar do início, do início, que é Google. Ah, o Trello, só pra explicar pra vocês, vocês conseguem usar tanto ele no computador, quanto no aplicativo do celular. Então, você consegue sincronizar os dados que você colocar. Então, qualquer coisa que você escrever no computador, vai aparecer no celular e vice-versa. Então, é muito prático, porque durante o dia eu tenho ideias, eu tenho anotações, eu vou lá no Trello e anoto tudo e é isso. Vamos lá. Então, você vai digitar Trello, já estava aqui no caso, porque eu já tinha digitado. E vai entrar aqui no primeiro que aparecer, né, no Trello. Ele vai entrar nessa página inicial, que caso você não tenha uma conta ativa no Trello, você vai aqui em criar uma conta grátis, vai colocar o seu e-mail, que acredito que todo mundo já saiba fazer esse passo a passo, é um passo a passo normal. Você vai escolher um e-mail, uma senha, ativar lá no seu e-mail o que eles vão mandar e vai entrar. O meu já está ativado, então eu vou para os... Veja os seus quadros aqui, vá para os seus quadros. E entrando no Trello, vai aparecer esta página inicial, que é as suas áreas de trabalho. Então, as áreas de trabalho, você pode nomear elas, que são onde ficarão os quadros, né? Então, os quadros, eles são como se fossem as suas divisórias, né? Então, por exemplo, você pode criar um quadro sobre vida fitness, você pode criar um quadro com a sua dieta, os seus afazeres pessoais, os seus projetos em andamento, a criação de conteúdo, que é o que eu tenho usado, para colocar indicações de livros, de filmes. Você pode fazer vários quadros dentro de uma área de trabalho. Nesse caso, eu fiz uma área de trabalho para a criação de conteúdo, onde eu vou colocar os meus projetos de lançamentos futuros e o meu planejamento. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o YouTube e o Instagram. Aqui em cima ele mostra o que tem na sua área de trabalho. Então, na minha área de trabalho de criação de conteúdo, eu tenho os quadros disponíveis, as visualizações, os membros, porque nesse caso aqui do Trello, você pode incluir membros. Então, o Trello é muito usado por empresas para fazer a gestão de um projeto, por exemplo, né? Então, a pessoa cria um quadro com listas de afazeres e coloca todos os membros da equipe e todo mundo tem acesso, todo mundo pode mexer. Pode ser um pouco bagunçado, mas sabendo usar ele funciona super. Eu sou sozinha neste caso, então, né? Então, por exemplo, aqui no YouTube e Instagram, só para vocês verem, eu tenho todo o planejamento aqui de ideias. Então, essa é a visão do Trello pronto. Você vai ter o quadro e quando você entrar no quadro que você escolheu, você vai nomear e vai criar listas, né? Então, você vai nomear listas e colocar o que você tiver em mente. Dentro dessas listas, você pode colocar tudo. Anexos, datas de entrega, né? Para prazos, fotos, arquivos, checklists, tudo. Então, para ser bem prático, vamos voltar ao início e eu vou criar uma nova lista. Inclusive, vou criar uma nova área de trabalho, porque eu quero deixar separado. Então, essa minha área de trabalho ficou para a criação de conteúdo, porém, eu quero criar uma nova área de trabalho para a minha vida pessoal. Então, aqui em cima vai ter a área de trabalho, o maizinho. Eu vou criar aqui. Nome da área de trabalho. Eu vou colocar pessoal. E aqui, escolher, você tem as coisas, os tipos da área de trabalho, né? Marques, educação, empresarial, operações, blá, blá. Eu vou botar outro, né? Não vou botar descrição nenhuma, porque eu não tenho necessidade. Membros, ninguém, não quero. E aí, ele vai criar uma nova área de trabalho. Quando você cria uma área de trabalho, ele já te dá algumas opções de quadros. Já são de projetos, Kanban, quadro modelo. Então, se você clicar aqui nesses modelos, ele vai te mostrar, né? Vai te dar um modelo pronto. Você quer até mais fácil, se caso você queira, né? Por exemplo, o quadro de Kanban que eu cliquei aqui. Ele vai já estar montadinho. Como, neste caso, eu quero criar do zero com vocês, a gente vai entrar aqui. Depois, você pode colocar uma outra foto, um outro fundo. Se quiser mais pra frente convidar um membro pra fazer parte, né? Também dá. A gente vai aqui embaixo em criar um novo quadro. Quando você vai em criar um novo quadro, você pode colocar uma tela de fundo, né? Com uma foto ou uma cor. Eu vou fazer um rosinha. E o tipo do meu quadro... E aí, o título do quadro aqui embaixo. No título do quadro, eu vou colocar viagens. Que é algo bem simples pra gente fazer um quadro. Opa! Então, a área de trabalho vai pro pessoal. Se eu quiser trocar, depois eu consigo. E visibilidade na área de trabalho também. Vou colocar uma imagem aqui de viagem. Se você quiser, pode vir aqui em ver mais. E tem mais opções de fotos. Tem muitas opções aqui de fotos, de cores. Ou você pode botar até as suas próprias, né? Mas eu vou pegar daqui mesmo. Vamos botar aqui viagens. Vamos botar uma fotinha aqui da montanha. E aqui embaixo, você vai em criar. Então, ele vai criar esse quadro. Agora, que você vai poder começar a mexer. Então, aqui o quadro... Ele ficou um pouco poluído, porque eu botei essa imagem embaixo. Não ficou legal, aliás. Eu já vou mostrar como é que é. Já vou alterar. Criado o quadro. Por exemplo, essa imagem de fundo ficou um pouco meio poluída. Aqui do plantinho tem o mostrar menu. É que quase não dá pra ver, né? Mas aqui em cima tem mostrar menu sobre este quadro. Então, o menu do quadro. Aqui você pode alterar de novo a cor. Eu vou deixar cinza, pra ser mais fácil da gente enxergar. Depois a gente altera, tá? Então, beleza. Quadro do zero. Ele começa assim. Aqui ele vai dizer o nome, a área de trabalho. Se quiser compartilhar. Powerups são tipo aplicativos que você pode incrementar. Mas eu vou deixar isso pra lá, porque é um pouquinho mais avançado. Não tem necessidade agora. Então, meio que aqui não vai usar. O mostrar menu que eu entrei pra vocês é onde você vai alterar a cor. Os fundos. Aqui, alterar fundo. Tem uma questão de stickers que você pode colocar também. Aqui no mais, ele vai entrar em algumas outras coisas. Copiar quadro, e-mails do quadro, link do quadro. E aqui também vai ficar todas as atividades que você fizer. Então, tudo que você fizer. Criei o quadro, alterei não sei o que. Blá, blá, blá. Tudo vai aparecer aqui. Mas não é um painel que você vai usar muito, não. Principalmente se você quer usar de uma forma simples, tá? Então, a gente vai adicionar uma lista. E vai fazer um nome pra essa lista. Bom, aqui a gente pode criar o que a gente quiser. Deixa eu ver aqui que eu sou a rainha das listas. Um minuto. Eu vou botar um nome na lista aqui de locais onde eu quero conhecer o estado. Vou fazer letra maiúscula. Estado. E dá um enter. Ele vai criar essa lista. E aí, você vai ter que adicionar coisas nessa lista. Então, a gente vai fazer o quê? Vai criar um cartão dentro dessa lista. Adicionar um cartão. Quando você coloca em adicionar um cartão, você pode começar a especificar o que que é naquela lista ali. Vai ter vários cartões, né? Então, aqui a nossa lista inicial, ela é sobre os estados. Então, eu posso fazer vários cartões de vários estados. Santa Catarina. Vou botar outros lugares aqui que eu tinha. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E assim vai. Você vai criando listas, listas dentro dos quadros. Eu só tô olhando se vai parar de gravar de novo. Mas não vai. Agora vai funcionar que eu reiniciei esse negócio. Aí, você pode entrar dentro dessa lista. Por exemplo, Santa Catarina. Você clica em cima e ele vai abrir todas as opções que você pode mexer nessa lista. Então, aqui dentro, você pode fazer uma descrição. E nessa descrição, você pode colocar várias coisas. Eu posso colocar um checklist de coisas que eu quero fazer. Por exemplo, aqui. Então, o título do checklist é... Locais. Nossa. Adicionar. E aí, aqui, eu posso criar todos os locais que eu quero. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo. Guarda do Embaú. Praia do Rosa. E assim vai. Você pode ir fazendo as listas. E você pode ir dando check. Fazendo por meio de checklist. E dando um checkzinho nos locais que você vai fazendo. É uma forma. Aí, você pode excluir o checklist. Aqui embaixo, ele vai ficar mostrando tudo o que você vai fazendo dentro daquela lista, né? Você pode só escrever viagens pelo estado. Aí, você vai escrevendo descrições, por exemplo. Ou você pode colocar links, né? Você quer colocar o link aí de alguma pousada, por exemplo. Pousada do Rosa. Você abriu aqui um negócio de pousada. Estava olhando uma pousada pra você. Ah, gostei. Você pode copiar esse link e colocar o link aqui dentro, né? Então, por exemplo, assim. Colocar a Praia do Rosa e o link. Aí, você coloca o link, ó. Ele faz um linkzinho, por exemplo, ali do Booking. Então, o Trello também, ele tem essa conexão com vários sites, né? Pode fazer com membros, como eu falei. Chamar os amigos, né? No caso, é que viagem. Colocar uns amigos. Essa questão das etiquetas. Você pode criar etiquetas para os seus itens. Pra criação de conteúdo é bem útil, porque eu separo, por exemplo. Eu faço uma lista pra coisas pra gravar, ideias. E eu quero colocar as coisas que eu escrevi ali em titular. Então, basicamente, nessas listas, você pode colocar o que você quiser. Vou usar, por exemplo, o amarelo. Eu vou usar como... Nem sei. Aqui, você pode colocar, por exemplo, no caso de viagens, como mês que você quer conhecer. Por exemplo, eu quero em novembro. Então, tudo que for novembro, você vai colocar amarelo. E aí, quando você vai criando, né? O laranja, você vai colocar dezembro. Ou pode fazer outras etiquetas, sei lá, sabe? É uma ideia. E aí, aqui depois, nas etiquetas, você vai só e clica em cima. E ela vai aparecer aqui. Então, quando você sair do quadro, aqui em cima vai estar mostrando qual etiqueta ele pertence. E é mais fácil de você visualizar isso no geral. Tanto que, aqui em cima, no cantinho filtro, você consegue filtrar depois, né? Sobre, assim, datas de entrega, etiquetas. Então, você pode colocar assim, faz várias viagens menores, por exemplo, né? Finais de semana que você vai estar por aí viajando em novembro. Você vai aqui, só vai aparecer o que você vai fazer em novembro. E aí, você pode, que nem eu falei, criar etiquetas infinitas ali, né? Por exemplo, uma etiqueta amarela para planejando, botar uma verde como paga a viagem, ou outro guardando dinheiro, enfim. É infinitas possibilidades. Dentro também do cartão, você, como eu falei, pode colocar datas, né? Então, que data que você vai fazer essa viagem. Pode ir lá em novembro e já escolher no dia 18. E o dia de entrega, que seria o final dia 20, por exemplo. É um jeito de você colocar aqui. Dá para definir um lembrete, né? Então, 5, 10 minutos antes, um dia, um dia antes, uma semana antes, por exemplo, né? Enfim, aí você salva e ele vai colocar aqui a data também. Anexo. Você pode procurar dentro do Drive, do Dropbox, do seu computador, ou colar um link aqui. Ou simplesmente você pegar uma imagem, por exemplo, aqui. Salvou uma imagem aqui. Quer colocar ali? Você pode ir só, simplesmente, copiar essa imagem do Google e jogar aqui dentro. Na descrição, você vai aqui em editar a descrição, você pode colocar embaixo do seu link a foto. Dá um Ctrl V. E aí ele vai salvar essa foto. Está carregando o arquivo. E quando você jogar uma imagem dentro da lista, a primeira imagem que você jogar, ele já vai colocar como capa. Então, se você fechar, você vai ver que a foto vai ficar aqui como capa. Está vendo? Você pode remover a capa também, né? Então, vai aqui em capa. Você pode colocar só uma cor na capa. Também dá para fazer. Ou remover, enfim. Aqui do ladinho, quando você clica nesse lapisinho aqui do lado da lista, tem para abrir o cartão, que seria basicamente o que a gente fez antes. E também tem os outros atalhos, né? Copiar a lista, por exemplo. Pode fazer uma lista igual. Editar etiquetas, membros. É um atalhozinho das mesmas coisas que tem lá dentro, para você não ter que entrar cada vez, né? E basicamente, é isso. Você vai criar as outras listas, né? Países. Aí aqui você pode colocar a programação, como eu falei, né? Pesquisa. Você vai colocar aqui roteiros, documentação, seguro, saúde. Seguro saúde não, seguro viagem, né? Então, e aí você, de novo, vai entrando nas listas e colocando seguro viagem. Quais são os seguros viagem que você pesquisou? Preço, prints, entende? Então, na verdade, o Trello, ele é muito... Ele é uma ferramenta que você mexe da forma que você achar melhor. Você pode criar formato do calendário. O calendário é legal mostrar para vocês, porque realmente é uma coisa que eu acho ótimo, né? Então, aqui em Power Ups, por exemplo, você pode adicionar um Power Up. Que foi o que eu falei ali para vocês, que eram aplicativos que integravam aqui no Trello. E aqui do ladinho você pesquisa calendário. E aí tem esse aqui, que é o Power Up do calendário. Você vai adicionar, por exemplo. Ele já vai parar aqui em cima. Que você vai conseguir ver as coisas que você planejou por calendário. Então, se você for lá em novembro, que é onde a gente colocou uma data, por exemplo, ele vai aparecer aqui a data que você colocou a viagem. Então, pré-planejamento de conteúdo é ótimo, porque você pode colocar as datas que você vai, por exemplo, postar aquele assunto, daquela lista, e ele vai estar no calendário. Então, você consegue ter essa visão. Tem a visão semanal também, que é ótimo. E eu acho que é uma ferramenta que vale a pena ter. Existem outras funções, realmente, do Trello que são mais profissionais. Porque existe o Trello pago também. Mas, no caso de uso, assim, pra gestão dos seus projetos, pro seu uso pessoal, não tem necessidade. Eu, na real, acho que isso aqui que eu mostrei pra vocês já é o suficiente pra usar o Trello. A melhor forma de você usar o Trello, como tudo nessa vida, é usando e você descobrir qual que é a melhor forma pra você. Qual que é o melhor jeito que funciona pra você, né? Então, é isso, gente. Eu acho que o Trello, ele é uma ferramenta que dá pra gente se planejar, pra se programar de forma simples e também de forma empresarial. Então, dá pra você levar ele de várias formas aí. Eu tenho amado. E o que eu faço? Como eu mostrei pra vocês, eu anoto muito. Eu amo escrever. Então, eu escrevo tudo durante o dia. Conforme eu vou lembrando, eu vou fazendo uma listinha das minhas coisas ou do planejamento. Por exemplo, assim, eu anotei aqui quais eram as etapas do Trello que eu queria separar, sabe? Ah, eu quero fazer um Trello de viagens, eu quero fazer um Trello de projetos, um pra meus cursos. Então, eu escrevi tudo pra depois só estruturar aqui, que fica muito mais fácil. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha sido intuitivo. É bem simples. Eu tentei explicar da forma mais simples possível. Se não fui clara e deixei alguma dúvida, me deixa nos comentários que eu vou responder todos. E se você usa algum outro aplicativo pra me indicar, deixa aqui nos comentários também que eu vou adorar saber. Foi tenso esse vídeo porque o celular simplesmente não quis mais gravar, mas agora foi fé em Jesus. Que vai... Eu vou fazer uma continuação sobre o planejamento estratégico, sobre como eu tô fazendo dentro do Trello, daí um pouquinho mais a fundo, como eu fiz o planejamento. Mas hoje é realmente pra você aprender a usar a ferramenta. Então, se você quiser esse outro vídeo com a continuidade, me deixa também aqui nos comentários. E se foi bom esse vídeo pra você, dá um joinha que o YouTube entrega pra mais pessoas. E se inscreve se você não é inscrito. E um beijo, muito obrigada e tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto